Vem com Júlia Marques Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu casse Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Você é meu casse Te amo demais Te amo demais Você é meu casse Versão mais linda Versão mais linda Que eu consegui escrever Você é meu casse O tempo vai passar Eu te esperarei E eu te esperarei Olha nós Olha nós aí Eu te esperarei E quem vai se render Para os corações Para os corações Para os corações Para os corações divididos Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vem, Juliana Marques Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho feridos Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Dormindo em quarto separado Para o soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimada Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Vem com a Judea Marquinhos E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimada Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Eu quero justiça Música Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver grudado Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege E quer viver grudado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Por que quem ama, cuida, protege E quer viver grudado Se fosse amor Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Vem com Judea Marques Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor E esse é mais um sucesso do meu parceiro Unha pintada Vem com Judea Marques Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que você não percebeu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das aliança E no lugar das aliança Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Amor Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vem com a Júlia Marques Um coração destino incerto Com minhas mãos catou os restos De tudo que ainda restou em mim O medo de medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Com medo de medo de quem eu sou Como jogo me viciei Nesse amor errei, eu me enjoguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei O que sei, só o que sei Não é difícil imaginar O perigoso é se entregar Pois vi o fim em minhas mãos Mas resolvi seguir meu coração Como jogo me viciei Nesse amor errei, eu me enjoguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar dessa montanha, moça O que sei, só o que sei O que sei, só o que sei E te amar foi me perder